Alô meu patrão, João Paulo de Garanhuns Iago Cunha Lima Alô Zezinho da Alícia Salange Almeida É pressão De nossa cerveza Ela tá solta De tanto que ele prendeu Aquela boca Tá procurando um cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu? Xina, C, Deus Xiii! Agora é tudo meu Seu coração não faz tutu Agora ela só faz cumbum Seu coração não faz tutu Agora ela só faz cumbum Bumbum, bum, 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 bum Agora ela só faz cumbum Bumbum, bum, 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 bum Pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu? Ultrapromoções Agora é tudo meu Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bumbum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum Agora ela só bate com bumbum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum- Agora ela só bate, só bate com o bumbum, né mãe? Oh papai, é pressão, alô Jana A estourada da Pajussara Oh papai, do Abajato Top 10 Alô Marquinhoson, Paredão FJ Paredão Mamute de Sousa, é muita pressão Alô Júlio da T20 Flex e Dess, Solange Almeida Argin Langerie, é a Langerie da Sol Minha língua, o Major Esporte Alô Janas Lira, Alostina C10 Alô Marlos e Silmeno Fê, Hermano Neto Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer caponé no cabelo Vigio o seu sono, sei lá Até prova o seu peito Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia A loja é a menção do Paredão Paredão Mamute Paredão do FJ Marquei o som Solange Ameida Romário, você tá pronto, pai? O Whindersson Carlinhos de Maia Jiquei, tirulim pra si Se você não for Só você não vai Se você não for Só você não vai Chega o final de semana E você não quer sair E tentando desculpa que o teu crush não quer ir Os parças já tão tudo esperando Tá que pariu todo Olha o zap tá bombando Vão para todo mundo Cair na puleira Já tem os cachorros lá de casa Vão cair na sacanagem Se você não for Só você não vai 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 E chega o final de semana e você não quer sair Inventando desculpa que o teu crush não quer ir Os parças já tão tudo esperando Tá que pariu todo, olhos apitavam mano Um para todo mundo cair na poeira Já dez cachorro lá de casa vão cair na sacanagem Se você não for, só você não vai Se você não for, vai, só você não vai Se você não for, só você não vai Se você não for, só você não vai Vai, 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 vai Vai, 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 um pouco vai Tiro limpa, pai, vai, 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 vai Carlinhos, vai, 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 vai Olha o espaço na área, é o rito do verão Alô, meu patrão, machó esporte Isso é Solange Almeida, isso é sofrência Alô, China, cê beijo Que ali são gravações Vem, pai, vem Sabe aquele dia que eu pedi pra você ir embora Da casa do seu amigo e você não foi Eu fiquei sozinha E olha só pra você Eu assinei o Netflix sem poder E fiz até um jantazinho pra impressionar você E você não veio Você só quer rolê Fica só na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até altas horas e nada de você Você queria o quê? Vem! Trai, trai, trai sim E trairia de novo Você queria ser sucesso, então aí seu nome na boca do povo Trai, trai sim Trai, trai sim E trairia de novo Você queria ser sucesso, então aí seu nome na boca do povo Alô, Dmitry Moreno! Alô, Polka, meu patrão! Daniel Perdigão! Alô, Chiquinho dos Pais! Vem! Eu assinei o Netflix sem poder E fiz até um jantazinho pra impressionar você E você não veio Você só quer rolê Fica só na bebedeira pra se aparecer Eu fiquei até altas horas e nada de você Você queria o quê? Trai, trai, trai sim E trairia de novo Você queria ser sucesso, então aí seu nome na boca do povo Trai, trai sim E trairia de novo Você queria ser sucesso, então aí seu nome na boca do povo Trai, trai sim E trairia de novo Você queria ser sucesso, então aí seu nome na boca do povo Trai sim E trairia de lingerie Ardi, papai Pra você aprender Ô, pressão! Salão Jameira! Ultra promoções Olha que menina Descarada Hein, descaradinha? Jana, você tá pronta pra esse verão, mãe? Tá? Te falei que ela é louca Descarada Rouba sua brisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério Quando ela empina o bagulho fica sério Fica aqui, senta ali, mas não para de dançar Bota o bumbum pra relaxar Chama as amigas, enche a cara Mexe e não para Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Eu falei que ela é louca Descarada Rouba sua brisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério Quando ela empina o bagulho fica sério Fica aqui, senta ali, mas não para de dançar Bota o bumbum pra relaxar Chama as amigas, enche a cara Mexe e não para Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Eu te falei que ela é louca, descarada Rouba sua brisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério Quando ela empina o bagulho Fica sério, fica aqui, senta ali Mas não para de dançar Bota o bumbum pra relaxar Chama as amigas, enche a cara Mexe, não para, vem mãe Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a sentar Tá, 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 tá Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quitar Pode que cabe o banhão Fica daquele jeitinho Pode sentar Vai, vai mãe Esse é o mistério Empina, empina daquele jeitinho Alô, amigo João Paulo, já na Goiá lá Alô, Jonas Lira Oh, 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 oh Lava Jato é top 10 Chama na pressão, Riquelme Pá, 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 pá Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vem, China, Cedês Meu querido Tutu Cedês Ah, se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama faltaria os xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus braços Então qualquer esboço viraria quadro monalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor Pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda Mesmo se mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou pra somar Eu ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Pega, pega Alô Alancel Pise no estouro A sol que vai esquentar O seu verão tá aqui Vem papai Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor Pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda E assim tudo muda Mesmo se mudar A paz se multiplicou Com o que você chegou Pra somar Eu ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que só entendi Quando eu te conheci Em nome de ultra promoções Isso é Solange Almeida Galera bonita do Paredão Do Mamute de Sousa É pressão Doce Rula Confeitaria Em Casa do Salgado Ai Tão vindo aí carnaval em Caicó Que o sol vai esquentar em Caicó Eu Parada no bailão Ela com o popozão E o popozão do chão E o popozão do chão E o popozão do chão Vem Solange Almeida Doutora Vem manhã O popozão do chão O sol vai esquentar nesse verão Vem É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fingi tudo por ela Pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido Não é à toa Que eu me joguei pro Mandela Que eu me joguei pro Mandela Que eu me joguei pro Mandela É, 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 é É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fingi tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa, tô decidido Não é à toa que eu me joguei pro Mandela Que eu me joguei pro Mandela Que eu me joguei pro Mandela Eu, parada no bailão Ela com o popozão e o popozão no chão E o popozão no chão, faredão do tomate Eu, parada no bailão Ela com o popozão e o popozão no chão E o popozão no chão, e o popozão no chão Eu, parada no bailão Ela com o popozão e o popozão no chão Eu parada no bailão Ela com o popozão e o popozão no chão E o popozão no chão Alô, Felipe Diniz, meu querido! Alô, Felipe Diniz, meu amado! Isso é só luz de almeida pra esquentar o seu verão! Junos, cd, gizzer, chip! Quero isso, gravações, aziz.com China, cd, em nome de outras promoções! Mãe, papai, pise num péssimo negócio É trocar o certo pelo duvidoso Uma vida inteira por uma noite Precisei de mil frases certas pra te conquistar E tinha uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Pudice, né? Mas eu trocou um grande amor por um instante Mas eu trocou um grande amor por um instante Coração, fala! Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Dorme, banho com essa Agora dorme com essa Retirem gravação Retirem gravações Como é que você faz um negócio desses? Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Coração, me fala! Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Vai dormir não, né? Não dorme nada Agora dorme com essa Vem no pega-pega com a sol Chinácia 10, Kelly, são gravações Sute, esclote, arte e lingerie ETN Gravações Vem! Hoje eu vou voltar pra mexer A noite tá quente, clima a desenvolver Hoje eu tô querendo abusar Então deixa queimar, que a festa vai começar Então dá uma agachadinha Uma sentadinha Uma empinadinha Tá toda soltinha Vem! Dá uma agachadinha Uma sentadinha Uma empinadinha Tá toda soltinha Vem, vem, vem Eu tô doidinha Eu tô doidinha pra descontrolar Tô assanhadinha Tô assanhadinha Você vai babar Então senta aí Fica aí Vem jogar Toda enfocadinha Você vai pirar Pega, aproveita Mas desapega Que hoje eu tô no pega-pega Só quero saber de taca, taca Pumbu que bate Mas nunca para Essa é a minha antara Então vem na vinha E taca, taca Pega, aproveita Mas desapega Que hoje eu tô no pega-pega Só quero saber de taca, taca Pumbu que bate Mas nunca para Essa é a minha antara Então vem na vinha Taca, taca Hoje eu vou botar pra mexer A noite tá quente Clima de se envolver Hoje eu tô querendo abusar Então deixa queimar Que a festa vai começar Então dá uma agachadinha Rua sentadinha Rua empinadinha Tá toda soltinha Vem, dá uma agachadinha Rua sentadinha Rua empinadinha Tá toda soltinha Vem, vem Vem que eu tô doidinha Pra descontrolar Tô assanhadinha Você vai babar Então senta Ê, fica, ê Vem jogar Toda empinadinha Você vai pirar Pega, aproveita Mas desapega Que hoje eu tô no pega-pega Só quero saber de taca, taca Pumbu que bate Mas nunca para Essa é a minha antara Então vem na vinha Taca, taca Pega, aproveita Mas desapega Que hoje eu tô no pega-pega Vem no taca, taca Pumbu que bate Mas nunca para Essa é a minha antara Então vem na vinha Taca, taca Hoje eu vou botar pra mexer A noite tá quente Clima de se envolver Hoje eu tô querendo abusar Então deixa queimar Que a festa vai começar Então dá uma agachadinha Uma sentadinha Uma empinadinha Tá toda soltinha Vem, dá uma agachadinha Uma sentadinha Uma empinadinha Tá toda soltinha Vem, 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 vem Alô Júnior da D20 Meu patrão Felipe Diniz Ótica Diniz Major Esporte Lava Jato Top 10 Isso é Solange Almeida Ajuda eu aqui Me derroteira Traz uma cadeira Que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar Já me sentirá Já me sentirá assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Alô, porca! Meu patrão Hermano Neto Alô, Zé Mundo A porta do Icelbra Lava Jato Top 10 Ajuda eu aqui Me derroteira Traz uma cadeira Que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar E já me sentirá assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago O sol que vai esquentar o seu verão Sou eu Solange Almeida Solange Almeida Na área pra você Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez A quinta vez que você terminou Meu coração Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer te trair Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai O pressão Opressão Dinossades Que elas são gravações Artilas de rio Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Viu, mãe? Opressão O sol que vai esquentar o seu verão Solante, ameita E nome de ultra promoções Sucs, cloutinho Vestido Big Band S.A. Meu padrão, Carlão da Romana Alô Pau Beca Alô, Céu Vou segurar confeitaria em casa do Salgado Mais uma vez Aquela vontade de querer te ver Não poder te ter aqui Será que você ainda usa Minha blusa pra dormir Só pra tentar sentir O meu cheiro Seu ainda tá bem forte no meu travesseiro Viajo em pensamento Toda vez que eu me feito E o destino da viagem É te encontrar Vamos arrumar um jeitinho De você vir logo aqui Se não tem eu vou aí Cuidar de você De você vir logo aqui Se não tem eu vou aí Pra gente se perder Você em mim eu e você Parararararara Oh, pressão A metadeira mais show desse Brasil E mais uma vez Aquela vontade de querer te ver Não poder te ter aqui Será que você ainda usa Minha blusa pra dormir Só pra tentar sentir o meu cheiro Seu ainda tá bem forte no meu travesseiro E há um pensamento toda vez que eu me feito No destino da viagem Para é não, FJ! Vamos arrumar um jeitinho de você Vem logo aqui, se não vem eu vou aí Cuidar de você De você, vem logo aqui Se não vem eu vou aí Pra gente se perder, vamos arrumar De você, vem logo aqui Eu vou aí cuidar de você De você, vem logo aqui Se não vem eu vou aí Pra gente se perder Você e mim, eu e você Em nome de outra promoções Alô Júlio Fofão Isso é Salonja Almeida O sol que vai esquentar o seu verão Vamos lá, Dimitri Moreno, meu querido Sute, escute Feche o Brasil E feche Big Band Ai, papai E aí, bobinho Eu vou te confessar Eu gosto de rebolar Vem na pressão Fique perdoe E creme Maja Esporte Felipe Diniz Atica Diniz Isso é Salonja Almeida Tá no baile da favela Junto com as amigas dela É que ela se revela E começa a dançar Vai novinha rebolando Com o bumbum Tu vem jogando Salonja Almeida no comando Quero ver tu balançar 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 Vai jogando Vai quicando Vai jogando Vai quicando Vai jogando Vai quicando Rebolando devagar Essa aqui o BL fez Pra todas as minas dançar Vai jogando Vai quicando Rebolando devagar Essa aqui o BL fez Pra todas as minas dançar Tá no baile da favela, junto com as amigas dela É que ela se revela e começa a dançar Vai novinha rebolando, com o bumbum tu vem jogando Solange Almeida no comando, quero ver tu balançar Balançar, vem mãe, balança Vai jogando, vai quicando Vai jogando, vai quicando Vai jogando, vai quicando, rebolando devagar Essa que o BL fez pra todas as minas dançar Vai jogando, vai quicando, rebolando devagar Essa que o BL fez pra todas as minas dançar Pode dançar, mãe! Ao som do paredal, mamute, galera de Sousa Opressão, isso é Solange Almeida É TN Gravações, tudo se desce Sucesso da fenomenal Márcia Felipe! Alô, Iago Cunha Lima, querido! A sol vai esquentar o seu verão Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom, até o garçom Eu tô com pressa Eu tô com pressa Eu tô com pressa Nem pisar em festa Posta foto juntos Conta-te já era Deus me livre, mas quem me pera Eu tô com pressa Eu tô com pressa Eu tô com pressa Paredão do FJ Mas esse é outro tipo de apelo Tá sobrando vontade Tá faltando coragem Não aguentei Não aguentei Apelei pra bebida Vou pedir arrego Pra voltar pra sua vida É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que bate Daquelas que bate, bate, bate Arde, mas que mete ou late É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que bate, bate Arde, mas que mete ou late É que eu tô com saudade E de Jair também tá com saudade Oh papai A sol vai esquentar o seu verão Vem! Bota pra descer a lixa Ah, se esse apeto Fosse falta de dinheiro Rolário de pico Ônibus lotado Trânsito parado Eu tava um jeito Mas esse é outro tipo de apeto Tá sobrando vontade Tá faltando coragem Não aguentei Apelei pra bebida Vou pedir arrego Pra voltar pra sua vida Ah, é que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que bate, 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 arde, mas que mete ou late É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que bate, 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 é que eu tô com saudade Saudade nível hard Saudade nível hard Saudade nível hard Daquelas que bate, 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 arde, mas que mete ou late É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que bate, bate, arde, mas que mete ou late É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Que coragem você tem de me ligar Às quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou O que você tomou Quanto audácia você tem de imaginar Que ouvir sua voz faria eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Oi, oi Oi, oi Alô, mana, querida, clínica, recupera E essa é uma pressão Consigo imaginar essa situação A garrafa vazia e o celular na mão Hoje não Sem perdão Consigo imaginar essa situação Achando que controlava o meu coração Hoje não Sem perdão Sem perdão Sem perdão Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou E me deixou E me deixou E me deixou E me deixou Diz que me ama quando bebe E me deixou Diz que me ama quando bebe Diz que me A loja A loja A versão do paredão Paredão do FJ Marquinha o som Isso é a Solange A meia A luta A luta A luta A luta Vim pra Vim pra Vim pro Vim pro A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular a parte que eu peço aquele meu dom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que ao nascer o primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Você chegou atrasadinha, mas tava linda Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que eu peço aquele meu do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular a parte que eu peço aquele meu do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular a parte que eu peço aquele meu do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Meu amigo querido Carvalho Neto Júnior Neto Júnior que pra adora Como é que tá aí Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá madratando Você fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro eu vou de cruzão É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em São Paulo, dói em Natal Oh, pedacinho, o sol vai esquentar Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô cantando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando, eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando, se de avião tá caro eu vou de fusão É tudo diferente, você no norte e eu no sul O céu é cinza, o outro é azul, mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte e eu no sul, o céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual, dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Dói em São Paulo, dói em Natal Paredão do Tomate Paredão do Mamute de Sousa Pensa que eu não reparei que você passou em quadro a madrugada inteira Quase nem te reconheço, revirando do avesso a minha cadeira Procurando em minhas coisas algo que alimente esse ciúme sem sentido E eu observando tudo, correndo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é seu Sem você achou que não me exigiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar, enfim Que dentro de mim o amor se fez Hoje em dia em queixo, pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem Salão de amigas O que eu tenho que provar pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é seu Sem você achou que não me exigiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar, enfim Que dentro de mim o amor se fez Hoje em dia em queixo, pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem Ar de lingerie A lingerie da sol A sol que vai esquentar esse verão Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Principais Nossas brincadeiras ao entardecer Ir à toa Ir à toa É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não pode ser que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo Sute-esclote É a marca que veste o Brasil E veste Figue-tente, S.A. Quero presentia Com flores e emanja Pedir um paraíso Pra gente se encostar Com a viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A luz iluminar Vida boa Principais Trocando olhares ao anoitecer Ir à toa É bom demais Olhar pro céu Sorrir E agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não pode ser que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo O meu abrigo No seu colo É o meu abrigo O meu abrigo Você é a razão Da minha felicidade Não pode ser que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo O meu abrigo No seu colo É o meu abrigo O meu abrigo No seu colo É o meu abrigo Novinha, você é uma flor Fido cabrão que se não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Você é especial Tanto pra mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Ficar com você até o fim Você é minha donzela Minha princesa Cinderela Coloca o nóis na favela Mato e morro por ela Novinha, você é uma flor Uma flor Uma flor Novinha, você é uma flor Uma flor Uma flor Chama na pressão A metaleira mais show Nesse Brasil Faredão do Mamute de Sousa China, C10 Gravando tudo Novinha, você é uma flor Fido cabrão que se não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Você é especial Tanto pra mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Ficar com você até o fim Você é minha donzela Minha princesa Cinderela Coloca o nóis na favela Mato e morro por ela Você é minha donzela Minha princesa Cinderela Coloca o nóis na favela Mato e morro por ela Novinha, você é uma flor Uma flor Uma flor Novinha, você é uma flor Uma flor Uma flor Alô, Maria, Clã Dina Gigi Flores e Cestas Inibidores Brasil Alô, Zezinho, Belícia Arte Langerie Alangerie da Sol Vem ser arte você também Meu patrão, Carlão da Romana Mato e morro por ela Tchau Mato e morro por ela Tchau Legenda Adriana Zanotto